Dona, que lugar é esse? Eu não sei, Irica. Tem que se inscrever no canal pra ficar por dentro das novidades. Amigos novos, músicas novas e o mundo inteirinho esperando por nós. E tudo isso a um cliquezinho de distância. Vem, vem brincar, Irica. Vem, vem brincar comigo, vamos transformar. Um, dois, três e, Irica, Irica. Irica, Irica, pula, estica, vamos até lá. No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos. Todo mundo junto nesse mundo de aventura. Um, dois e, Irica. As Aventuras de Lilica, a Koala. O Eclipse Hoje de tarde, o céu vai ficar todo escuro. Vai acontecer um eclipse solar. Isso acontece quando a Lua fica perfeitamente alinhada entre o Sol e a Terra. É um evento raríssimo que esconde a luz do Sol por alguns instantes. Mas, é assim, tudo, tudo mesmo vai ficar escuro? Sim, é como se toda a luz do mundo se apagasse. O Eclipse vai acontecer daqui a pouco, ao meio-dia. Por isso que estamos aqui, para pedir a ajuda de vocês. Tem algum jeito da gente se proteger? É que sabe, gente. A dona, a gente, né, tem medo do escuro. É. Ah, não. É que... Ai, eu tenho sim. Mas a ciência vai nos ajudar. Eu fiz alguns testes de óculos com filtros especiais de proteção. Vejam. É tipo um óculos de sol? Não. São óculos de eclipse. Óculos de eclipse solar. Isso. E precisamos fazer esses óculos para todos os habitantes do mundo Hippie Licka. Assim, quem olhar para o céu, poderá fazer isso em segurança. Não é seguro olhar para o eclipse sem esses óculos, porque isso fere os olhos. Já sei. E se a gente pedir ajuda para o Guia do Inventor? Ótima ideia, Koala. Ele com certeza tem o material que a gente precisa. Ok. Então precisamos ir rápido. Eu encontro com vocês na casa do Guia do Inventor. Combinado. Ô Zeppie! Hippie Licka, Zeppie! Vamos para a Vila dos Guidos! Hippie! 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 Eu trouxe os óculos que a Guida Cientista fez para ajudar a gente a produzir os outros. Boa! E temos que fazer bem direitinho, né? Uhum! E a gente precisa ser rápido! 365, 366, 367. Pronto! Esse é seu, seu Guido! Ah! Ai, pessoal! Acho que agora a gente precisa se dividir para cumprir a missão de dar óculos para todos, antes do meio-dia! É! Só assim vai dar para a gente ficar junto na hora do eclipse! Beleza! Aham! Doninha, te encontro no contador do tempo. Vamos ficar juntinhas na hora do escuro, tá? Hã? Hum! Aham! 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 Quando eu estou com medo, a Guida Anciã sempre me diz para imaginar coisas boas, lembrar das coisas que a gente gosta de fazer, dos nossos amigos... Hum! Ficaram bons, Tama Guida Cientista! Ficaram perfeitos, Koala! Hihihi! Esses óculos são muito, muito demais! Hihi! Esse é o aviso do contador do tempo de que faltam cinco minutos para o eclipse Todo mundo preparado? Eu preciso encontrar a dona Eu prometi que ia ficar junto com ela na hora do eclipse por causa do escuro Está bem, mas seja rápida E agora? Já sei, corre lá pra ver se sobraram alguns óculos na sacola da Lilica pra gente Tem certeza? Tenho, pode ir, eu fico aqui com o Guido Vamos pra floresta das araucárias, seu Guido Acho que lá a gente pode se proteger do eclipse Eu, eu também tenho medo do escuro Mas eu acho que vai ficar tudo bem Vamos imaginar coisas bonitas, seu Guido E lembrar das pessoas que a gente gosta Doninha, Doninha, tá tudo bem agora Eu tô aqui Dona, já acabou? Todo mundo ficou bem? E você foi incrivelmente corajosa Eu procedo o seu brinquedo Você me conta dos seus medos Eu te ajudo a desenhar Você me faz gargalhar Quando a gente ajuda alguém Quando a gente ajuda alguém Um bom momento a gente tem Um bom momento a gente tem Um dado o outro faz tão bem E quem cuida é cuidado também Eu te conto sobre o céu Cantas, as estrelas e o céu Cantas, as estrelas e o eclipse solar Você me ensina uma canção Nossa amizade faz a gente voar Quando a gente ajuda alguém Um bom momento a gente tem Cuidado o outro faz tão bem E quem cuida é cuidado também Botão à vista Mas por que estamos atrás de um botão? Pra mostrar pra todo mundo Onde é que se inscreve no canal Pra ficar por dentro de todas as novidades Ah, botão vermelhinho É só clicar com o dedinho E aí, pessoal Todos preparados para as novas aventuras Do mundo Ripilica? Novos amigos chegaram para nos ajudar A viver grandes aventuras E a descobrir mundos incríveis Só assistindo pra saber Vamos juntos! Tchau Tchau